Música Virei caminhos vários desta vida incerta Me deparei com porta fechada e aberta Sou mais aqui e estou Vivi dias difíceis e noites cruéis Vim sangrar minha alma e calejar meus pés Mas se a passou Chorei idas e vindas, repeti estradas Reconheço as marcas das minhas pegadas Superei rasteira, tropeço e percalços Fui jogar das férias, driblei os perigos Identifiquei os que foram amigos Meus irmãos e tudo bem conhecidos Poeta, a gente já passou pela sua infância, sua juventude, início da cantoria E agora a gente entra aí efetivamente na parte das composições O que você destaca, poeta, aí como a primeira composição que efetivamente deu algum retorno monetário para vocês? Pergunta muito oportuna, Nisseu Essa canção que eu vou me referir agora e que você faz menção é coração de pedra Foi a primeira canção de fato que ganhou uma proporção maior Foi gravada na época pela banda Mastriz com Leite E eu um dia inesperadamente estava ouvindo uma rádio quando tocou a canção Eu nem sabia que eles haviam gravado Foi uma surpresa E só depois é que a gente legalizou Isso em 2001, 2002 Mais ou menos isso E essa canção é só minha Reafirmando isso Que é uma canção 100% de Manato Costa E aí eu me lembro que eu tinha me mudado Eu tinha me transportado para João Pessoa Eu estava de transferência para João Pessoa E numa pindaíba danada E foi quando a namorada veio passar um final de semana comigo Agora eu penso em um homem liso Uma namorada em casa Aí se ela estiver assistindo isso vai confirmar E aí nós fomos Eu me lembro que eu tinha uns coros de rato lá no banco E eu, cara, namorada em casa eu tinha que levar lá para jantar Vamos jantar agora, só Deus sabe como Aí eu passei no banco Fica aqui no carro que eu vou aqui sacar o dinheiro E quando eu cheguei lá Que eu passei o cartão para sacar o restinho do dinheiro Tinha entrado naquela época mais ou menos equivalente Mais ou menos não Com precisão 2002 eu acho isso 2.100 reais Era uma fortuna Eu nunca tinha visto dinheiro de música E quanto é que você achava que tinha? Oh, eu não achava que tinha nada que eu não esperava E aí foi Quando eu tirei lá eu digo Eu digo, oxe, tem algo errado aqui Aí que eu passei de novo, tirei o extrato e confirmei Eu digo, minha nossa senhora, estão lavando dinheiro na minha conta Aí saquei lá um determinado valor e fui assim Eu nem jantei de tão grande a emoção e a preocupação Meu Deus, e amanhã o resto do dinheiro? Será que tal ou sumiu? Então foi o primeiro dinheiro que realmente entrou na minha conta De uma das minhas canções que foi Coração de Pedra Gravada na época por Machuês com Leite Que é essa? É que as mulheres pensam que é de pedra O meu coração Que não tem saudade Não sofre paixão Não padece angústia Não guarda tristeza Se eu algum dia ainda gostar de alguém Vou ver se não gamo Não cumpro mais juros Nunca mais eu amo E antecipo o jogo De cartas na mesa E porra tá apaixonado E liso Mas eu vibrei Mesmo com receio Encarei meus medos Igual a criança que ganha brinquedos E passarinho preso Depois que se solta Expus meu rosto A cada saudade Uma lágrima sincera Sempre houve um abraço De alguém à espera E nunca vi ninguém Se perder na volta Expus meu rosto A cada saudade Uma lágrima sincera Sempre houve um abraço De alguém à espera E nunca vi ninguém Se perder na volta E nunca vi ninguém E nunca vi ninguém Se perder na volta E nunca vi ninguém Obrigado.